Olhe bem ao fundo do muro de suas lamentações Onde o futuro sorri arduamente no ventre de sua vida Para que reflita, siga em frente, nunca desista Há tesouros para ser um rei que insiste em chorar Vendo a glória se despertar em cada nascer do dia Alegra-te em cada sorriso que irradia A beleza constante, a honradei gestante, gestante do seu amor O que está? O que se fazer? O que está? O que se fazer? Duvidas Não podem confiar Duvidas Não fazem defender Duvidas Só criam barreiras Duvidas Percam a fé Duvidas Não podem confiar Duvidas Não devem defender Duvidas Só criam barreiras Duvidas Percam a fé Se agarre forte em sua força Se as dúvidas ainda continuam no alicerce Sua herança Tão destemida Não deixe lava-se A clandade do medo lhe cercar Fique atento Regressivo Enlouqueça na destreza Como um herói Como um herói Siga em frente Siga em frente Como um herói Como um herói Como um herói Porque é selado pra vencer Duvidas Não podem confiar Duvidas Não fazem defender Duvidas Só criam barreiras Duvidas Percam a fé Duvidas Não podem confiar Duvidas Duvidas Não devem defender Duvidas Só criam barreiras Duvidas Percam a fé Siga reflete Olhe bem ao fundo Do muro de suas lamentações O futuro sorrir arduamente no ventre de sua vida Para que reflita Siga em frente Nunca desista Há tesouros Há tesouros Para um rei Dentro de você Veja a glória despertar Em cada nascer do dia Alegrai-vos Em cada sorriso que irradia A beleza constante A honrosa Distante 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 Do seu amor Esse lado Esse lado Esse lado